Música É hora de vida e saúde, é hora de você aprender a viver mais saudável. Junto comigo a gente aprende melhor. Vida e Saúde está começando agora e hoje a gente vai falar sobre um assunto bastante interessante, um assunto que está na moda, vegetarianismo. Você já é vegetariano, você pretende se tornar vegetariano, então você precisa ficar ligado no programa Vida e Saúde que está começando agora. Tem também receita aqui no Vida e Saúde, o Felipe vai ensinar pra gente uma ótima receita, uma opção pra lanche, uma opção pra café da manhã, pro jantar saudável, que é bolachinha, biscoito de coco integral, é isso, Felipe? Isso, o que acontece? Muita gente faz o leite da castanha, por exemplo, ou dos grãos, e não sabe o que fazer com o mosto, aquilo que sobra dentro do liquidificador, dentro de coar. Então muitas vezes eu acabo usando então esse mosto que sobrou do leite pra fazer esse biscoito. Legal, você vai ensinar a fazer o leite também ou não? Hoje não? Hoje não. A gente já ensinou aqui no Vida e Saúde, né Felipe? Já passou, quem quiser buscar no site que tem lá, é só tirar a receita de lá, não tem problema. Certo, Felipe, obrigado, daqui a pouquinho a gente vai encontrar com ele. E por falar nisso, a gente também quer convidar você pra entrar no nosso blog, novotempo.com.br, Vida e Saúde, lá você encontra essa receita de leite de castanha, amêndoa, gergelim, todos os leites vegetais que você quiser fazer em casa, e tem também o acesso ao portal do Vida e Saúde, vidaesaúde.tv, lá tem conteúdo exclusivo, coisa que você não vê aqui no programa, receitas, artigos, muita coisa bacana pra você aproveitar. Corre, no intervalo você dá uma entrada lá pra ver o que que tá rolando no nosso portal Vida e Saúde. Agora eu quero convidar alguém muito especial que vai tá aqui com a gente, discutindo sobre um assunto que tá em alta, vegetarianismo. Seja bem-vindo, doutor Eric Slivich, ele é especialista, estudioso, muito prazer. Bem-vindo ao Vida e Saúde. Vamos sentar aqui, doutor. Você é nutrólogo, mas também já tá muito aprofundado nessa área do vegetarianismo, colaborador de revistas vegetarianas, de artigos, de vídeos, muita coisa bacana por aí, hein? Você anda fazendo. Sim, é um trabalho que eu trago desde a adolescência, então já tem um tempinho que eu ando trabalhando com ele. Trabalhando e também aproveitando, né, doutor? Seguinte, vamos dar uma olhada assim no panorama geral. O vegetarianismo é uma coisa muito da moda, hoje é mais fácil ser vegetariano, existem muitas opções no mercado que permitem não só o vegetariano, mas o vegano mesmo, né? Eu gostaria de saber o seguinte, o que que é o vegetarianismo? É, o vegetarianismo é uma forma de vida onde você exclui totalmente a carne do seu cardápio, né? Então o vegetarianismo não come nem as carnes brancas. É muito comum a pessoa falar assim, ah, eu não como carne vermelha, eu sou vegetariano. Não, o vegetarianismo não come as carnes brancas também. Então tem o vegetariano chamado ovo lacto-vegetariano, ele tirou as carnes, mas usa ovos e laticínios. Tem uns que tiram os ovos, usa os laticínios, mas vão ser chamados de lacto-vegetarianos. Existem uns que tiram todos os derivados dos animais, que são os vegetarianos estritos, porque eles têm uma dieta estritamente vegetal. Essa é a classificação básica que a gente tem. Tá, é o seguinte, por que que numa sociedade tão acostumada como é carne, a gente deve se preocupar com a questão do vegetarianismo? É porque esse consumo de carne, ele não traz uma sustentabilidade em termos de saúde, em termos de meio ambiente, em termos de cuidar dos animais também. Então, por esses contextos todos, a gente está entrando numa condição do planeta onde esse consumo de carne se torna insustentável, para a gente poder promover para gerações futuras uma forma de vida adequada e possível. Agora é o seguinte, você como nutrólogo, o que você tem a dizer da questão nutricional? A gente, o programa Vida e Saúde, sempre fala assim que não tem prejuízo, a substituição se feita com adequação. Existem vantagens, existem desvantagens de se adotar o vegetarianismo? Olha, eu não vejo nenhuma desvantagem na adoção da dieta vegetariana, a não ser algumas questões sociais que às vezes acontecem. Mas da parte nutricional, a gente tem uma série de benefícios, desde o aumento do consumo de fibras, de fitoquímicos, essas substâncias químicas que são muito positivas que a gente encontra nos vegetais e que trazem proteção para o nosso corpo contra diversas doenças. E a gente tem uma parte nutricional que é muito ampla no vegetarianismo, no sentido de oferecer proteína, ferro, uma série de elementos que são muito benéficos para o corpo. Então, essa combinação que a gente faz uma dieta vegetariana, quando a gente faz uma dieta adequada, ela é muito benéfica para a promoção de saúde no nosso organismo. Agora, você está falando de uma coisa que muita gente considera, assim, uma coisa que não existe, né? O fato de deixar de comer carne vai ter uma deficiência de ferro, por exemplo. É muito comum essa crença. Tem um erro aí de pensar desse jeito? Tem, tem um mito enorme nisso. O primeiro fato que já desmente isso para a gente é que as populações vegetarianas, comparadas com as que comem carne, mostram que a prevalência de anemia, que é uma das consequências da falta de ferro, ela é similar. Não tem essa diferença e é muito fácil entender isso matematicamente, porque o que gerou essa condição, essa ideia errada, é a ideia de que o ferro da carne é bom e o ferro dos vegetais é ruim. Verdade. Então, veja que interessante. Quando a gente observa a absorção do ferro da carne, de fato, ele é uma absorção maior do que do vegetal. Ok. A gente pode dizer o seguinte, que quando você ingere o ferro da carne, você absorve 18% dele contra 10% do vegetal. Então, é quase o dobro. Mas veja só que interessante. Quando a pessoa come 100 gramas de carne, uma carne com pouca gordura, um filé mignon, por exemplo, que é mais rico em ferro, vai ter 1,9 miligamas de ferro. Absorvendo 18%, ela absorveu 0,34 miligamas de ferro. Ok. O feijão tem 4,2. Absorvendo 10%, tem 0,42. Ou seja, como tem mais no feijão, mesmo absorvendo menos, você ainda ultrapassa o que a carne com a carne. A proporção está... Então, dá para fazer essa tranquilamente. Vamos só relembrar. Quanto que a gente precisa de proteína um adulto saudável por dia, doutor? Olha, o cálculo simples que a gente faz é 0,8 gramas de proteína por quilo de peso. Por quilo. Então, uma pessoa de 70 quilos vai precisar de mais ou menos 56 gramas de proteína por dia. Esse é um outro mito também, de que as pessoas precisam de muita proteína e que o vegetariano consome pouca proteína, né? É, porque o que acontece? Quando você observa a ingestão média de populações vegetarianas, a gente observa o seguinte, comparando com onívoros. Os onívoros comem isso, os vegetarians comem isso. Então, comem menos do que os onívoros, mas a gente precisa disso. Então, a gente ingere mais do que precisa. E esse excesso, a proteína não tem como guardar a proteína. Escretada. Então, a gente destrói a proteína, metade dela vira carboidrato, outra metade vira gordura e sobra o nitrogênio, que é uma substância tóxica. Então, a gente leva para o fígado, transforma em ureia para jogar para fora pelos rins. Então, a gente demanda uma sobrecarga maior, que pode não causar... O corpo está trabalhando? Está trabalhando mais. Pode até não causar dano nem para o fígado nem para o rim, mas é uma demanda maior de trabalho. E a gente está usando a proteína para virar carboidrato e gordura. Então, a gente pode comer menos proteína e aumentar um pouco essa ingestão dos outros nutrientes. Agora, é o seguinte, quem não faz uso de carne ou quem é vegetariano, precisa suplementar? Precisa da B12? Olha, são várias questões que surgem e eu acho que tem muita coisa assim, muita coisa que, de repente, hoje a pesquisa e os estudos estão mostrando que não é bem assim. Exato. O que acontece? Tem alguns nutrientes que dependem mais do nosso metabolismo do que da nossa ingestão. Um exemplo é do ferro que a gente comentou agora há pouco. A pessoa pode ter uma boa ingestão de ferro, mas como, principalmente as mulheres, tem uma perda sanguínea mensal, elas podem ter deficiência de ferro mesmo ingerindo que a tabela manda ingerir. Da mesma forma, a vitamina B12, você pode estar com uma ingestão boa, mas tem outros elementos dentro do nosso metabolismo que gastam muito a B12. Então, só para a gente exemplificar, na nossa população que come carne, a deficiência de B12 acomete cerca de 50% dessa população comendo carne, que é uma fonte de B12. Então, a B12, de forma segura, a gente vai encontrar em carne, queijo, leite e ovos. Retirando esses alimentos, a gente tem os alimentos fortificados e suplementos. Só que não quer dizer que porque a pessoa está comendo carne, queijo, leite e ovos, que ela vai ter um nível bom de vitamina B12. Na verdade, segundo a sua pesquisa, sua pesquisa não, mas segundo esses dados, metade... metade das pessoas comendo tem deficiência. E eu até no consultório, pessoas comendo muita carne com deficiência de B12. Então, apesar de ser um nutriente que, nutricionalmente falando, o vegetariano vai ter uma menor ingestão mesmo, não quer dizer que ele vai ter uma deficiência e nem que quem come carne vai estar com um nível bom. Então, é importante fazer essa avaliação quando a pessoa vai no seu médico, no seu nutricionista que acompanha, para ver como é que a pessoa está independente da dieta. De quando em quando é interessante fazer essa avaliação, doutor? Olha, eu costumo dizer o seguinte, depois que você faz uma avaliação inicial, depois que você está bem corrigido de tudo, porque todo mundo tem alguma alteraçãozinha, seja de ordem de sono, de atividade física... Certo, ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito, né? Depois que você estiver tudo corrigido, um check-up anual, ele é interessante para que a gente possa fazer um controle. Mas, às vezes, no processo inicial, onde está se fazendo uma correção inicial, talvez precise de uma avaliação depois de três meses ou seis meses, então depende da condição que a gente encontra. Doutor, eu encontro muita gente que diz o seguinte, olha, com a atual condição da produção de vegetais e de verduras, com tanto de agrotóxico que a gente encontra, e com a oferta de produtos orgânicos sendo tão escassa, tão difícil de ser encontrado, eu acho que é melhor a gente comer carne do que procurar esses alimentos, do que ser, assim, intoxicado com tanto agrotóxico dos vegetais. Isso aí procede? Então, essa pergunta é ótima, porque a gente pode quebrar um grande mito com isso, né? O que acontece? Os agrotóxicos, grande parte deles tem uma propriedade que a gente chama de lipossolubilidade, ou seja, eles são solúveis na gordura. Ok. Então, quando um animal come a ração, que foi feita através desse alimento vegetal cultivado com agrotóxico, tudo que ele está ingerindo, dessa planta com agrotóxico, ele está incorporando o seu tecido adiposo, o seu tecido lipídico. Então, quando a pessoa come um frango, por exemplo, ela está comendo tudo que esse animal comeu a vida inteira dele. Então, você pegou meses de consumo intenso... Quer dizer, a gordura do animal é tóxica? Ela vem impregnada com esse agrotóxico. Tem estudos feitos com leite materno de mulheres vegetarianas e não vegetarianas, que mostram que as não vegetarianas têm o dobro de agrotóxico no leite materno do que as vegetarianas. Uau! Porque você come por tabela, o que o animal comeu tudo. Passando já para o bebê. Passando para o bebê. Outra questão também muito importante é que as pessoas dizem o seguinte, olha, você não come carne, mas o que você come? A alimentação fica muito restritiva? Ela precisa ser assim? Como é que funciona, doutor? O prato comum do brasileiro é o arroz, feijão cada vez menos, a carne, batata frita e umas folhinhas de alface, às vezes com tomate. Então, quando a pessoa tira a carne, parece que ficou um buraco no prato. Mas na alimentação vegetariana, se a gente for observar, a gente tem uma infinidade enorme de frutas, cereais, de feijões, de nozes, oleaginosas, verduras, legumes e uma série de condimentos. A gente pode tranquilamente encontrar numa mesa, cerca de, a mesa que a gente tem aqui, tem cerca de 20 variedades aqui de alimentos que estão expostos aqui no próprio estúdio. Só para dar cor aqui. Então, assim, eu tenho um poste que eu fiz justamente com esses alimentos. A gente fotografou 350 alimentos. Uau! Todos naturais e integrais, encontrados dentro da cidade de São Paulo. A gente não esgotou. Com certeza não, porque tem sazonalidade também. Então, dentro de uma variedade, uma qualidade de fruta, existe uma enorme variedade daquele tipo, manga disso, manga daquilo, manga daquilo outro. Exato. Então, eu costumo dizer que a dieta vegetariana estrita não é restrita, porque a gente abre uma série de possibilidades dentro da alimentação. Então, o vegetariano tende a ingerir mais alimentos de tipos diferentes do que uma pessoa nívora, de forma geral. Agora, é o seguinte, eu tenho vários amigos que não têm, assim, um poder aquisitivo alto e que escolheram ser vegetarianos e, assim, fazem uma economia louca e comem arroz integral e comem castanha, dão castanha para as crianças. Mas muita gente fala para mim, ser vegetariano é caro. O que você tem para dizer a respeito disso? Não é caro. É interessante porque, assim, eu tenho um paciente que ele adotou uma dieta vegetariana no momento da vida dele, onde ele não tinha condições financeiras, ele entrava no supermercado e ele percebeu que se ele saísse sem comprar carne, queijo e ovos, ele poderia pegar esse dinheiro e comprar outras coisas que eram mais saudáveis e do reino vegetal. Ele se tornou vegetariano estrito nesse momento e ele manteve até hoje. Se a gente for observar, né? Uma dieta básica para a gente, tendo verduras e legumes, um cereal integral e um feijão, mais uma fruta, a gente já fez uma composição de prato que, nutricionalmente, ela traz praticamente o que a gente precisa. E essa combinação não é cara, porque, veja só, se a troca básica da carne é pelo feijão e sai muito mais barato comprar um quilo de feijão do que um quilo de carne, a gente já está barateando esse processo. É que se a pessoa for numa casa de produtos naturais e quiser pegar alimentos altamente requintados, vai sair mais caro. Então, ah, eu vou querer um pateio específico da marca tal, ou um hambúrguer feito, tem um custo nisso. Normalmente os produtos mais concentrados são mais caros mesmo, né? Sim, porque é um produto pré-preparado. Então teve toda a questão, desde a pessoa que abriu a empresa, colocou o funcionário para fazer, para embalar, tudo isso até chegar para você. Se você vai direto do supermercado, não. Sai mais barato. Sim, com certeza. O alimento inapegando é o alimento in natura. E eu vou falar outra coisa, gente. Eu acredito muito que em breve esse tipo de produto vai estar cada vez mais acessível, porque está na moda, está na moda realmente ser saudável. As pessoas estão procurando. Então quanto maior a demanda, a gente vai barateando, a produção vai aumentando. Então a gente tem que ficar esperto e escolher, na verdade, né, doutor? Sim. E buscar pelo que é integral e o que está in natura. Aliás, eu costumo dizer o seguinte, o rótulo, quanto menos coisa escrita tiver no rótulo, é melhor. Você pode pegar o que está escrito assim, só cenoura, feijão, arroz integral. Quanto mais coisa escrita, a gente pode confiar que o alimento não tem tanta qualidade nessa possibilidade de trazer nutrientes de forma adequada para você. Natural, né? Natural. Doutora Erick, obrigada pela participação aqui no Vida de Saúde. Obrigada pela colaboração, dividindo com a gente tantas informações preciosas, viu? Eu que agradeço o convite. Olha só, a gente está aprendendo aqui um pouquinho mais sobre o vegetarianismo, você que está interessado, você pode acessar o nosso site, o nosso blog, na verdade, novotempo.com barra vida e saúde. Lá você encontra receitas, lá tem dicas, lá tem dicas de substituições. Todas as nossas receitas são vegetarianas, a gente não usa leite, queijo, ovos. Então você pode se aproveitar dessas receitas e fazer aí na sua casa uma alquimia, uma coisa gostosa na cozinha. Não vai faltar opções para você. E a gente vai para um rápido intervalo, porque na volta vamos conferir juntos aqui uma receita que o Felipe trouxe, receita de biscoito integral de coco. Hum, está de dar água na boca. Daqui a pouquinho você confere comigo.